Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena Tô louco pra te beijar, bebê, tô de folga, hoje eu já tô de folga Vem comigo, bebê, que eu vou... Bom dia, vizinho. Tranquilo, pai? Ô, senhor, senhor, na moral, mano, você é louco, você tá ligado, eu nem curto falar com você, mano Não, não, você tá ligado que eu não gosto nem de falar com você, irmão, você tá ligado? Eu não gosto de bom dia, de vagabundo, eu não gosto de... Vagabundo? Calma aí, deixa eu te perguntar, cara, e se você conhece o iPhone 13, cara? Eu trabalho, irmão, sou dependente aqui, entendeu, meu parceiro? Dependente? Entendeu? Bom dia pra você aí, irmão Vaspe pra você, né? Bom dia, chega aqui pra mim aqui, oi, filha Ah, vagabundo do caramba, vagabundo Boa, sou eu E aí, Caim, o bagulho é o seguinte, mano Tô vendo aqui umas coroas aqui do Eja aqui saindo, aqui estão saindo às 7 horas da noite hoje, entendeu? Ela já vai fazer aquele coro dos iPhone hoje, não é isso? É isso, então, mano Fica com as peças Já deixando um pente aí Não, não tô estressado não, mano Vou vizinho aqui, chato aqui, vou cumprimentar o cara aqui O cara me tirou, tá ligado? Mas tá suave aí, mano Não vai resolver esse problema aí Então, meu parceiro, é isso mesmo Vai continuar naquele negócio lá, parça Aê Tô preparado, irmão Você acha que não, velho? Calma aí, parça Que é o brinquedo aqui, ó Sério, louco Calma aí Cala a boca, caramba Entendeu, parça? Já tá engatilhado aqui, irmão É isso mesmo iPhone De 8 pra cima Porque você estrava Essa é a fita, demorou? Pode colar que a gente vai trocar aquele papo lá Tá ligado Macho é do que é, irmão Ei, tisão suave Vai dormir, cara Deixa o meu saco, não Vagabundo Vagabundo ficar me dando bom dia Ficar me dando boa noite Entendeu? Ficar colocando festa aí, bagunça aí Eu não gosto disso aí, não Sério Eu quero dormir, eu quero dormir Eu vou fechar ali Vou dormir ali com a minha negra Eu quero dormir Se eu não dormir hoje Você tá mal asclado, hein Se eu não dormir hoje Você vai vir com algum desenho com você, cara Ih, parça Isso aí funcionou, hein Por emoção aí, local Papo reto Eu tô no dia legal Mas se um dia eu perder a paciência pra esse cara, mano Vou meter logo a Glock na cara dele Deixa ele achar Que ele pode sair falando assim Fé, 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 meu crio E aí, meu parceiro Suave? Tranquilão? Aí, irmão Papo reto, hein Aí, brinquedinho chegou, hein De lá na Colômbia, parceiro Essa aqui é a fone, mano Ó, daquele jeitão Quero ver, irmão Ela não vai pegar só a fone hoje, não Ela vai pegar até banco, parceiro Essas velhas hoje vai perder a fone Ixi, só as velhinhas pegam, né, irmão Tá ligado Aí, mano, mas não pode dar gola que o bagulho é só, por ti, tá ligado? Não, tá ligado, mano Mas eu já tenho que tirar esse laranja aqui Não, deixa essa velha Não, não é nem ver, velho Só bora mais esse bagulho, caramba Já era Já era, irmão Entendeu? Dá uma voz aí agora Quando você vai abordar a vítima Chega Bota a mão na cabeça Não Bota a mão na cabeça, caramba! Entendeu? Bota a mão na cabeça, vai! Não sei se vai ficar melhor Ah, mas quem tá ligando a linha depois? É melhor assim, não Acampar no bicho Baby, lo, no chás Loma de Uh, ui O, uex Cheguei O poderoso chegou Cadê o amorzão? Cê é louco Ai, bebê Nossa, minha princesa Muito você tá ligado, né, diga Nossa, tá ligado nas minhas cuecas Dá um beijo Só bebendo Louco, mano Nossa, começa aquela música Só precisa de você Só você E não daquela Ai, só Ai, que que é isso Que me abre com você, homem, bebê Hoje eu tô louco, hein Hoje eu tô louco pra fazer um movimento Vem pra cá, bebê Vem pra cá, minha princesa Vem pra cá, caramba Vem pra cá, minha princesa Hoje eu vou tocar Minha gostosa Nossa, meu Deus Você é louco, manor Coisa que me aconteceu Batei você Na minha vida Você é um verdadeiro pedacinho do céu E por que essa decisão logo agora? Essa decisão foi desde Mano, foi desde a primeira limbida Aquela limbida com você Nossa, sem mais Eu preciso por mais dias assim com você, mano De fazer entrecafonear, sentindo a sua sensação Sentindo a sua penetração Que é uma delícia É perfeito Vai beber no país Gente, meu ponto fraco Ai, parça Cedo ainda Só deu algum somzão, mandelado? Poxa, que meia do domingo com a segunda Aí, Eliado Mas o suizinho não reclama não, tá ligado? Porque você encontrou, né? Não, mas você tá ligado Que tem um ano que é meio pânico Irmão, é tudo nosso, pai Olha essa música nova minha, parça Saiu no canal Mandelão da sua vela Olha se já sentou Ixi Vou logo sincronizar aqui, irmão Deu, deu, falhou Sincronizou, calma aí Vai escutar daquele jeito Se não for, parece que tá um paredão aqui Não é nem escuta, tá ligado, meu parceiro? Já vamos logo conectar novamente Nem deixar Olha só Olha esse som agora, meu parceiro Atenção Vou montar aqui Vai dar um beijo Ela gosta de bandido Ela gosta de bandido Ela gosta de bandido Fala pra sua mãe Que eu sou o melhor beliente Ela gosta de bandido E de traficante Fala pra sua mãe Que eu sou o melhor beliente Me trombou na escola Com cara de mal Com beck na orelha Me trombou de parafalo Que ela quer, ela quer pau Que ela quer, é pau Eu tô descendo aí agora, hein? Eu vou descer aí, pessoal Você tá de brincadeira Cê tá pegando o palco Pela Que você gosta hoje Toma aí, ó Toma aí, toma aí, toma aí Toma aí, toma aí Tô já tem brincadeira Eu não tô de brincadeira Tô de brincadeira Toma aí Abate os tons de brincadeira Vai resolver? Calma aí Não, não vai resolver isso aqui Calma aí, não vai resolver? Vou te dar um dinheiro, você quer um dinheiro aí? Calma aí, fica aí Calma aí Eu não quero mais dor aqui, meu É o que você falou aí? Calma aí, vem cá Vem cá agora, irmão Vem cá agora Vai embora, mete o pé aí, tio Mete o pé Desculpa o que? Mete o pé, tio Mete o pé, mano Papo reto Papo reto Papo reto com seu cunhinho Conseguiu fazer o som? Não consegui e não vou conseguir mais Eu acho que hoje é segunda-feira Eu não quero falar sobre o assunto Eu só quero pistar quem sou agora no Netflix Eu só quero me mostrar aqui, ó Eita que coxa Só isso, eu não quero mais saber de nada, tá bom? Do nada É louco, mano Situação, mano Isso aqui, mano, tô pegando um lixo aqui Uma tiração, mano, cê é louco Tô precisando umas moedinhas, como? Pra mim, comprar os negócios ali pra mim, mano Olha os menor ali E aí menor, dá umas moedas aí pra mim, mano Caraca, tô precisando, mano O cartão também? Caraca, obrigado, hein, mano Valeu, hein? Caraca, acho que dá esse daqui, mano Dá pra comprar uma comida pra mim, será? Nossa, o cartão, mano Nossa, dá pra passar logo no shopping, pai Caraca Eu vou lançar logo uns kits de bala, caraca Esse cartão aqui, eu acho que ia ser limite, hein, mano E aí, parceiro Opa Caraca, não Sobe, irmão Dá mais de uma pra nós aí, esse cartão aqui, pai Esse cartão aqui, pai Caraca Essa blusa aí, vai Demorou, irmão Tamo junto Aí, irmão Aí, irmão Mete o pé, caraca Mete o pé Bora Bora Tchau 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 Com beck na orelha Eu tava de para-pau Que que ela quer, ela quer pau Que que ela quer, é pau De novo Senta na minha vara Bem lambuzando meu ovo Que que ela quer, ela quer pau Que que ela quer, é pau De novo Senta na minha vara Vem lambuzando meu ovo Que que ela quer, ela quer pau Que que ela quer, é pau De novo